Gente, é um assunto tão difícil, né? Eu nunca vi a tatuagem em si como um pecado. Não me ofende em nada, não ofende a minha fé quando eu vejo uma pessoa tatuada vindo à minha missa, por exemplo. Eu acho que a tatuagem, ela não diz nada sobre ninguém, entendeu? Uma pessoa que tem tatuagem, ela pode ser muito mais santa do que alguém que não tenha. Acho que a concepção da gente entender, às vezes, o pecado, ela é muito distorcida de uma realidade. Na minha concepção, não é. Só não acho que a gente tem que fazer por uma modinha, porque todo mundo faz também. Eu acho que tem pessoas assim no mundo que vivem para isso, para julgar e condenar os outros e dizer quem é santo ou quem não é. Para mim, não. Não é.